Que telefones de linhas fixas estão sendo menos utilizados, isso já deu para perceber. Mas os celulares também estão perdendo espaço e sabem para quem? Para a internet. Isso mesmo, internet. Estamos fazendo menos ligações tanto das linhas fixas quanto das móveis. Os consumidores estão preferindo usar a internet e as redes sociais. Tudo isso porque a economia, a praticidade, acabam trazendo benefícios. E já tem empreendedor, olha só, já tem empreendedor de olho nesse novo comportamento do brasileiro. Você já notou que cada vez menos estamos fazendo ligações do telefone fixo, até mesmo do telefone celular? Se for para pedir comida, então, a coisa mudou mesmo? Pode pagar online mesmo e ficou muito mais simples. É mais rápido, mais prático e acho que é bem melhor. Tem gente que nem baixa aplicativo especializado, vai logo enviando mensagem instantânea de texto para fazer o pedido. Não precisa gastar telefone, nada, porque a internet sempre tem, né? Essa sensação de queda nas ligações tem um porquê. Segundo a Federação Brasileira de Telecomunicações, a economia atual do país fez reduzir em 500 mil linhas de telefone móvel só em agosto desse ano em comparação com 2015. As pessoas estão gastando menos com ligações e mais com pacotes de dados. A mudança significa redução de custos. De olho nisso, Edna, que tem um restaurante de alimentação saudável em Itajaí, resolveu trabalhar com um aplicativo que é um verdadeiro cardápio de opções gastronômicas da cidade. Você consegue se localizar facinho e já descobre o que você tem por perto, não paga a ligação, né? Aqui no restaurante da Edna são ao menos 12 pedidos feitos pelo aplicativo todos os dias e ela sentiu a diferença das ligações pelo telefone fixo, notou o comportamento dos clientes e mudou. É que agora a Edna só atende pedidos pelo aplicativo. Mais barato para ela e mais tranquilo para o cliente. Ele já me coloca ali o valor que vai pagar, quanto eu tenho que dar de troco. A gente tem um tempo corretíssimo para fazer entrega, não podemos ultrapassar uma hora. Este professor da Univali, doutor em ciências da linguagem, explica que as operadoras de telefonia vão ter que se adaptar ao comportamento dos clientes. As empresas que operam com telefonia, seja ela móvel, seja fixa ou de qualquer forma, por causa dessa mudança de comportamento do consumidor, elas também vão ter que repensar o novo modelo de como é que elas vão trabalhar. Eu acho que o telefone fixo acaba em breve. Só vai ficar no celular mesmo. O celular tem uma infinidade de tarefas ali, de benefícios. O fixo acho que vai acabar rápido.